Todas as rodas de capoeira são iguais. Em algumas tem gente que joga melhor, em outras tem gente que joga pior. Mas o que pouca gente sabe é que na verdade a capoeira está dividida desde a década de 30 em duas grandes escolas. São dois estilos completamente diferentes. A capoeira de Angola e a capoeira regional, essa que vocês estão vendo agora. A capoeira regional é filha do mestre Bimba, um negro capoeirista que resolveu adaptar sua arte aos preceitos militares do governo de Getúlio Vargas. O jogo de rua, a vadiagem antes punida por chibatadas, virou esporte, virou luta, coisa séria, como diria o presidente nacionalista, um único esporte genuinamente brasileiro. Pelas ruas do Pelourinho, os alunos do mestre Bimba vão alegrando os que passam na calçada. Este é o jeito da capoeira regional, expansiva. Os saltos espetaculares chamam a atenção de longe. A capoeira regional é cheia de malabarismos, é competitiva, mas luta do que jogo. No sobrado da rua Gregório Matos, fica a academia do mestre Curió. Sob a proteção dos babaloristas e do olhar enviesado do mestre Pastinha, o precursor da capoeira angola, Curió, prefere mostrar sua arte dentro de casa. Roda na rua, só se for em homenagem a alguém. A capoeira de Angola é mais recatada, cheia de mistérios e rituais. Capoeira angola não é esporte, mestre Curió? Não, senhora, como eu aprendi que a capoeira é arte, dança, malícia, filosofia, educação, coreografia, teatro, malandar, sangacidade, religião, cultura. E só na hora da dor que ela passa a ser uma arte perigosa. Oi, bisouro pê, oi, bisouro pê, tô malvado. O cemitério anda cheio de valentão, a cadeia anda cheia de valentão, os hospitais anda cheio de valentão. O covarde bebe mais do que o valentão. Na roda, o tom é de brincadeira, mas os golpes podem ser sérios. O jogador indica o que poderia ter feito e o outro reconhece, finge levar o golpe. O jogo é malicioso e traz joelho, vence o mais habilidoso e o mais esperto. Os cantos recheados de instrumentos anunciam o principal jogo da roda. Mestre Curió, ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, joga contra a sua pupila. Jararaca está sendo preparada para ser a sua sucessora. Talvez essa seja uma das únicas vezes em que o Curió leva a melhor sobre uma jararaca. Ela é sinuosa, mas ele é mais manhoso. É uma questão de malandragem. Aquilo que é tão difícil de se explicar para quem não é daqui. Música 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 Música